E há pouco os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Marcelo Castro se reuniram para acertar os detalhes sobre a PEC da transição. Vamos então até Brasília conversar com o Pedro Teixeira, que está acompanhando do lado de fora essa movimentação toda. Essa reunião, Pedro, já acabou. Conta pra gente como é que está a movimentação por aí. Começou faz umas duas horas, mais ou menos, né? O que você pode trazer de novidade pra gente? Uma boa noite pra você. Tudo bem, Muri? Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham neste domingo aqui na CNN. O encontro já acabou, viu? Aconteceu aqui na residência oficial do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. A gente trouxe mais cedo a expectativa de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participasse deste encontro, mas ele, de última hora, desmarcou a participação dele nesta reunião, deixou a residência oficial alguns minutos antes da chegada do senador Marcelo Castro na residência oficial do Senado, que fica uma do lado da outra. E neste encontro que aconteceu na RO do Senado, a gente não teve nenhuma grande novidade com relação ao que a gente já sabe da evolução da tramitação da PEC no Senado Federal. A gente já trabalha com a expectativa de uma redução do prazo em que o Bolsa Família ficará fora do teto de gastos. No texto apresentado pela equipe de transição do governo eleito, o prazo era de quatro anos, mas a gente já tem a expectativa de que o prazo, a data, seja reduzida para dois anos. Outro ponto que está evoluindo é com relação à relatoria da PEC. Existe a expectativa de que o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, assumisse a relatoria desta proposta de emenda à Constituição, mas neste momento o favorito para se tornar relator da matéria lá na Comissão de Constituição e Justiça é o senador Alexandre Silveira do PSD, ele que é bem ligado ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Bom, com relação à expectativa de uma definição do texto, a gente fica com a possibilidade de que os acertos finais sejam feitos a partir de uma reunião que deve acontecer amanhã, às oito horas da manhã, muito provavelmente na residência oficial da Câmara dos Deputados, aí sim, com a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Afinal de contas, Muri, neste momento conversando com os senadores e também com os principais integrantes ali desta comissão para tentar definir todos os pontos da PEC, eles me dizem que no Senado já existe um consenso maior, inclusive a gente publicou uma matéria no site, trazendo o número de quase 54 senadores a favor da PEC. Portanto, no Senado já existe um consenso maior, o que está pegando é na Câmara dos Deputados, então a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, é essencial para a evolução da tramitação. Volto com você, Muri. Perfeito, Pedro, muito boa essa sua explicação, eu sei que você está de olho por aí nas movimentações, qualquer novidade, por favor, nos acione. Então, temos uma reunião a partir de amanhã, às oito horas da manhã, isso é para a gente entender o impacto dessa PEC da transição e o tamanho das negociações. Basicamente, eles estão se reunindo mesmo no domingo à noite e também na segunda-feira pela manhã para conseguir avançar o quanto antes com esse texto do governo eleito. Muito obrigada pelas informações e qualquer novidade, qualquer movimentação aí na frente, por favor, nos acione e você sempre tem prioridade aqui. Obrigada, Pedro. E ainda sobre esse assunto, o nosso analista de política, o Caio Junqueira, analisa agora como que as negociações dessa PEC estão diretamente ligadas à formação da nova equipe de governo do presidente eleito Lula. Conta, Caio. Oi, Muriel. Boa noite. Boa noite a todos. Muriel, muito importante essa definição do tamanho e do prazo da PEC, do estouro e, portanto, essa reunião, essas definições. Por quê? Porque é isso que vai ditar a agenda política aí, tanto nessa semana como a desse mês, né? É o último fato, um dos últimos fatos políticos que faltam. Importante a gente notar também e ter essa concepção de que essa negociação da PEC, ela está, sim, diretamente atrelada à negociação da montagem do governo Lula. O Lula esteve, nesta semana, em Brasília, conversou com os partidos de centro e aí conseguiu dar uma destravada na montagem do seu governo. E, ao conseguir desmontar a montagem um pouco deste novo governo, ele conseguiu também fazer deslanchar um pouco ou avançar algumas casas à tramitação da PEC, porque ela estava travada. Por quê? Qual era a grande dificuldade da PEC? Era que a montagem do governo também estava travada. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Tanto que um dos cotados para ser o relator da PEC, que é o senador Alexandre Silveira, também é cotado para ocupar o Ministério da Infraestrutura. De uma maneira geral, há uma expectativa, sim, de que, em vez dos quatro anos do espaço do waiver fiscal, vamos chamar assim, que é a proposta original protocolada pelo senador Marcelo Castro, previa ali um extra-teto de R$198 bilhões por quatro anos, há uma tendência, há uma expectativa de que seja por dois anos e ela reduzida, que não seja de R$198 bilhões, mas talvez R$130, R$120 bilhões. Essa é a expectativa, que é essa negociação sobre essa relatoria, sobre esse texto final da PEC. E outro conceito importante a gente ter é de que a forma como a PEC for aprovada no Senado também deve ser aprovada na Câmara. E tem um motivo, não há prazo para que haja uma ampla negociação na Câmara também. Por isso que dificulta até um pouco mais o processo. A ideia da equipe de transição e do Congresso é de que até o dia 22 de dezembro a PEC esteja aprovada e os valores que ela vai permitir que fiquem fora do teto de gastos sejam incluídos na lei orçamentária anual, que no jargão a gente chama de LOA. Ou seja, é preciso aprovar a PEC e é preciso aprovar depois da PEC a lei orçamentária anual. E não haveria espaço para ter um amplo debate no Senado e depois na Câmara. Porque daí o texto voltaria para o Senado e não haveria prazo suficiente para que fosse aprovado até o final do ano. Por isso que é importante essa negociação, é importante que o texto que sai do Senado, muito provavelmente, certamente, será o texto também que a Câmara aprovará. E aí, havendo aí um acordo entre os comandos das duas casas. Entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Tchau, Muriel.